Torcida aqui lotando o estádio olímpico, o Colosso da Lagoa autoriza Rafael Claus, bola rolando O time do Ipiranga nesse comecinho de jogo, Wesley no cruzamento, bola fechada Andou pra área, olha o toque de cabeça pro alto, sai do gol Paulinho no meio, entre os zagueiros, dominou, bateu Paulinho, entre os zagueiros do Confiança, domina, toca, desvia do Jean, manda a bola no canto O Ipiranga consegue abrir o placar, um pro Ipiranga, zero pro Colosso A bola tá chegando no Anderson, mandou pro gol, David Tem pro time Sergipano, olha o Anderson aí, arriscou de... Preparou, vai dali Rafael ainda volta pro Confiança, Michel, lateral esquerdo, arriscou pro gol Mandou pra você, ó, ele arrisca, bola desvia no meio do... Ari Moura, escanteio cobrado na marca do pênalti, olha o toque pro gol e a bola saiu É, a criação de volume a partir de jogadas individuais terminou gerando situações Pra você no Dazão, olha a chance, pro gol, mandou pra fora Ela cobra dos jogadores, porque ela demanda um preparo físico Olha o chute pro gol, pra fora, pela linha de fundo De primeira Tiro de meta pro Confiança O Ipiranga tem a chance, torcida em pé, cruzamento errado O querido se posiciona, Fábio vai pro cruzamento fechado E o torcedor do Ipiranga em pé esperando essa bola pra área Cruzamento feito Vai pro lance de ataque, tocou pro Flávio Cruzamento pra área Douglas chega no carrinho, a bola sai Cruzamento pra área do Felipe Lima O toque de cabeça Gol Em todo o Brasil, de novo pra você Cobrança O toque de cabeça A bola já havia entrado ou não Não importa quem fez o gol Torcedor do Confiança tá comemorando O concedor proletário com os dedos cruzados Escanteio cobrado Bola pra área Passou Sobrou pro Ávila Vem novo cruzamento pra área do Confiança Na segunda trave No toque A bola sai pela linha de fundo É mais um escanteio O Ipiranga vai tentar de novo com o João Vitor Cruzamento pra área No toque de cabeça Salva no meio do caminho Aí o Fidelis, o volantão Mandou pra área Sai do gol Jean Olha o toque de cabeça Vai terminar 40 engine pra você Esse choro que ficou guardado por 26 anos Aqui no Rio Grande do Sul são 3 mil quilômetros, gente Torcedor que veio lá de Sergipe Que acreditou E que agora vai comemorar o acesso a pinta Rafael Claus Termina o jogo em Erechim O Confiança está na Série B do Campeonato Brasileiro Verificado pra Série B do Campeonato Brasileiro Pra 2020